Estamos aqui com a companhia do César Melo, ligado pela tua palavra, como foi para você essa história e de compartilhar essa emoção de um personagem tão forte, único, ser francisco e como ele se mistura com a própria vivência do César. Eu acho que é isso, é uma mistura mesmo, assim, realmente, para construir o personagem ele me emprestou muita sabedoria, eu emprestei um pouco da minha alegria para ele ele me deu mais, ele abriu meus olhos, é um personagem professor, tem me ensinado muito tem me feito rever coisas na minha vida, inclusive, sabe? Admirar mais, ter mais paciência, se aquietar um pouco e olhar a natureza tem muita resposta que a natureza está dando para a gente e a gente, ao invés de ouvir, está destruindo ela, a gente está calando ela enfim, é uma alegria, hoje foi um dia muito imenso, foi plateia, enfim, nasceu, estou muito feliz e você que já fez tantos personagens climáticos no cinema, Doutor Gama você já tinha tido contato com a história de vida de São Pacífico? Sim, eu fiz uma novela um tempo atrás, porque eu era um padre e aí eu fui assistir o filme Irmão Sol e Irmão Lua e aí eu fui que conta a história dele, então foi lindo, foi lindo, foi emocionante sucesso na temporada, obrigado Obrigado, obrigada Obrigado, obrigada